Agora galera E aí Juju Como é que está aí? Eu quero mexer ele para campear com o azulão Eu digo que campear com o dois, três É coisa, o cara tem que campear assim Como é Juju? Campear com quatro Que dia é hoje? Hoje é o que Luan? Vinte e sete de junho, dois e de nove Esse é o Vedita papai Vamos, vai andando Já fizemos dois vídeos hoje E vamos partir para o terceiro O negócio é o cara campear com quem tem borra Agora os caras ficam com uma conversada de medo E quando o homem vem para campear não aparece nenhum O meu está mudando, não representei Cheguei aqui para campear mais um homem, né? Fazer mesmo uma frente aqui para o homem Graças a Deus, deu tudo certo Eu e o amigo Luan ali E está aqui, o Luan campeando no meio das feras aqui É Cinco azulão de Hugo Barra aí Tchau e obrigado, galera Ô Vedita, isso aí não faz nem Não faz um mês não que eu tirei ele Ainda está com umas peninhas ali Tchau e obrigado Aqui um pouco é seco, só anda os topadão Ô Vedita, um abraço É louco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau